Começando. É... Eu falei maraca. Desliga, né? O exercício em tempo que vocês trabalham. Vocês fazem isso. Tem. 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 Depois dá todos os passos que você faz. Tem. 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 Isso ajuda você a se doar bem. O que está trabalhando também, né? Os passos do oito hoje é um tema controle, né? O que foi? Um. Dois. Um. Dois. Pisei. Um. Cavaleiro junta o pé. Dois. Pisa próximo do pé da Adama aqui. Três. Adama já preparou a mãozinha. Fez. Um. Dois. Fez. Um. Dois. Três. E quatro. O segundo movimento. A gente fez uma brincadeira aqui, ó. Com a mãozinha atrás e embaixo. Deixa ela fazer um carinho. Devolve a mão para ele, Diana. E pode voltar para a base. O segundo, né? A gente abre aqui, ó. E a dama. A dama esperou. Virei. Já transportei meu peso para a esquerda. O terceiro, o leque. Pisei. Soltei a mão. Passei o peso. A dama esperou. Virei. Já transportei meu peso para a esquerda. O terceiro, o leque. Pisei. Soltei a mão. Passei o peso. A dama esperou. Finalizamos aquela saída. A dama sempre sai. 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 Pra lá. Pra gente virar. E fazer a saída. E aqui fez, ó. Um. Dois. E o último. Daí vocês vão criar muito depois, gente. Virei. Virei. Aqui a saída é simples, ó. Dois. Dois. Vai passar aí um pouquinho mais evoluída. Virei. 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 Ele faz a dama aqui, ó. Já fechou a dama. Dois. 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 Fazer um pouquinho na música, tá? Pra vocês. Dois.